Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa e eu serei o seu apresentador. E o aquecimento global é um fato e o homem é a sua principal causa. Quem diz isso não sou eu e sim virtualmente todos os especialistas. Hoje nós vamos falar sobre esse consenso. Roda a vinheta! O aquecimento global é o processo pelo qual as temperaturas médias da Terra têm aumentado ao longo das últimas décadas. A gente tem evidências diretas desse processo através de diversas maneiras de se medir a temperatura da Terra. E basicamente todo cientista já sabe que isso é um fato desde no mínimo os anos 70. Apesar do aquecimento global ser absolutamente consenso entre especialistas, você tem um movimento negacionista muito forte fora da ciência. Eles não têm relevância dentro da ciência, mas eles conseguem demonstrar parecer ser mais relevantes do que eles verdadeiramente são quando eles lidam com o público leigo e com políticos. Há mais ou menos uns dois anos, teve aquela treta do Ricardo Felício e do Nando Moura com o Pirula que reacendeu esse assunto na internet brasileira por algumas semanas. Naquela época eu fiz um texto respondendo a uma das mentiras que foi propagada naquela discussão que seria a ideia que não existe consenso entre climatologistas sobre a questão do aquecimento global. Esse texto fez e ainda faz muito sucesso lá no site do Moral Científico. Link na descrição. E por isso eu resolvi transformar ele em vídeo aqui para o canal. Isso é basicamente eu chegando dois anos atrasado para a festa. Mas tudo bem, porque eu sei que essa festa um dia vai recomeçar e quando ela recomeçar eu já vou estar aqui com o bolo na mão. Esse vídeo aqui não é feito para convencer você sobre as evidências que sustentam aquecimento global. Fazer isso vai exigir um puto esforço, porque eu não sou da área, então eu tenho que pesquisar muito ainda a respeito. E provavelmente vai exigir muito mais do que apenas um vídeo. Esse vídeo aqui é feito para um propósito específico. Para provar que entre os especialistas, entre os climatologistas, que são as únicas pessoas cuja opinião importa, existe um consenso esmagador de que o aquecimento global é real e que o homem é sua principal causa. O primeiro e mais famoso artigo a respeito desse assunto é o da Naomi Oreskes, que foi publicado em 2004 na revista Science, que é um dos periódicos científicos de maior credibilidade no mundo inteiro. Só entra na Science artigo de grande qualidade. A Naomi Oreskes é uma historiadora da ciência e uma das principais especialistas no mundo a respeito do negacionismo climático. Esse artigo da Naomi fez uma revisão de outros artigos já publicados, ou seja, ela pegou os outros artigos que já existiam e deu uma olhada neles para ver se eles se posicionavam contra ou a favor da ideia de o aquecimento global ser uma realidade e ser causado pelo homem. O que ela observou é que nenhum artigo se opunha à ideia do aquecimento global antropogênico, ou seja, causado pelo homem. E, portanto, em teoria, você teria um consenso de 100%, de ninguém discordando dessa ideia. Esse estudo, porém, tem um ponto um pouco polêmico. A maioria dos artigos avaliados, na verdade, não se posicionou a respeito do aquecimento global, nem a favor, nem contra. E a Naomi optou por colocar eles no campo de artigos que não se opunham. O que, na minha opinião, é compreensível. Afinal, se você tem uma ideia estabelecida na academia e você está vendo um artigo que não está debatendo essa ideia, assume-se que ela é favorável ao consenso. Apesar disso, é um ponto que foi bastante criticado e a crítica até que é válida. É compreensível também por parte de quem critica. Outro artigo muito famoso é o artigo de John Cook e seus colaboradores, que foi publicado em 2013. Esse artigo usou uma abordagem muito similar. Ele pegou outros artigos, fez uma revisão da literatura e verificou se esses artigos se posicionavam contra ou a favor do aquecimento global. Ele fez basicamente a mesma coisa da Naomi. E ele observou uma figura de consenso de 97%, ou seja, 97% dos artigos se posicionavam a favor do aquecimento global. E do papel do homem nesse processo. Esse artigo é vítima de duas críticas. A primeira é que eles usaram os resumos dos artigos e não o artigo completo. Ou seja, ele não leu as centenas de artigos que ele pegou para revisar. Ele apenas leu o resumo e inferiu a partir desse resumo qual era o posicionamento desse artigo. Essa crítica é verdade. Ele realmente fez isso e isso não é segredo. Isso está de maneira clara no próprio artigo. Isso não é uma artimanha que o John Cook tentou fazer. E, novamente, eu considero essa uma prática bastante compreensível. É difícil você ler centenas de artigos. E você, na maior parte do tempo, consegue entender qual é a ideia principal do artigo só de ler o resumo. Mas, mais importante do que isso, esse artigo teve duas fases. A primeira foi essa revisão do John Cook, que ele realmente só leu os resumos dos artigos. Mas a segunda foi que ele contactou os autores dos artigos que ele pegou para revisar e ele pediu para esses autores se manifestarem dizendo se eles consideravam que o artigo era contrário à ideia do aquecimento global antropogênico ou favorável a essa ideia. Mais de mil autores responderam a esse pedido do John Cook. E o resultado foi o mesmo. 97% dos pesquisadores contactados confirmaram que os artigos deles se posicionavam de maneira favorável ao aquecimento global antropogênico. E aí você está lidando com os artigos completos, obviamente. E melhor ainda, você está lidando com a intenção original do autor e não com a intenção que o John Cook entendeu do artigo. E esse detalhe, geralmente, os negacionistas deixam de fora quando vão criticar esse artigo. Ou seja, ter usado os resumos na primeira parte não foi um erro porque você chegou no mesmo resultado com as duas metodologias. A segunda crítica é similar à crítica feita ao artigo da Naomi. O John Cook também eliminou do cálculo aqueles artigos que não se posicionavam. Então, na verdade, essa figura do 97% é de que dentro dos autores que se posicionaram de alguma forma 97% se posicionaram a favor do aquecimento global antropogênico. Novamente, a crítica é válida porque realmente você impossibilita que você extraia uma conclusão a respeito de todo o mundo de cientistas estudados. Realmente, ele está avaliando apenas aqueles que se posicionaram de alguma forma. Porém, novamente, eu não acho esse um erro tão grave porque quem cala consente. A galera que não está se posicionando, muito provavelmente, está concordando com o que é estabelecido na área. Senão, eles se posicionariam contra. Esses dois estudos são os mais famosos e acabam sendo as vítimas de maior crítica. Se você se interessa sobre esse assunto de aquecimento global e se você já foi ouvir o lado dos negacionistas, você provavelmente já viu eles falando que essa ideia de 97% de consenso é mentira, baseado nessas críticas desses dois artigos. Como eu disse, eu não acho que isso seja uma refutação desses artigos. As escolhas dos autores são razoáveis, ainda que eu não concorde 100% com elas. Porém, uma coisa que esses movimentos negacionistas quase sempre ignoram é o fato que não existem só esses dois artigos. Existem vários outros artigos que chegaram à mesma figura ou figuras muito parecidas de consenso. Ou seja, mesmo se você achar que o John Cook e a Naomi fizeram o trabalho deles errado, eles ainda assim acertaram o resultado, mesmo que tenha sido uma cagada, o que eu não acredito que foi, mas enfim. Aqui na tela você está vendo uma figura com vários outros artigos sobre esse assunto de consenso na academia sobre aquecimento global e o nível de consenso que eles encontraram com o aquecimento global. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O meu favorito, particularmente, é o estudo de Doran e colaboradores, publicado em 2009. Nesse estudo, o Doran não ficou fazendo revisão da literatura. Ele foi direto na fonte. Ele contactou mais de 3 mil cientistas e pediu para eles responderem o questionário com duas perguntas. Um, você acredita que as temperaturas globais aumentaram, se mantiveram iguais ou diminuíram desde 1800? E dois, você acredita que a atividade humana tenha sido um fator significante para promover essas alterações? Aqui na tela vocês estão vendo o resultado dessa pesquisa. A grande sacada desse estudo é que eles segmentaram as respostas. Eles dividiram os pesquisadores que enviaram as respostas por nível de especialidade e de produtividade. Eles também integraram isso com dados extraídos do público geral de uma outra enquete feita por outro grupo. E o resultado foi que eles tiveram uma escala de menor especialidade a maior especialidade. Ou seja, eles conseguiram ver como que essa resposta mudava quanto melhor era o cientista sendo perguntado. Quanto mais clara a barrinha aqui nesse gráfico, maior a especialização daquele indivíduo e a produtividade daquele indivíduo. A produtividade no caso foi medida baseada em quantos artigos ele tinha publicado nos últimos 5 anos e qual porcentagem desses artigos era sobre mudanças climáticas. Então eles conseguiram filtrar bem quem de fato trabalhava e entendia sobre essa área. O último ponto do gráfico, aquela barrinha mais clara, são os cientistas que de fato são climatologistas e trabalham ativamente nessa área, que publicam artigos com regularidade nessa área. Ou seja, é o pessoal que é especialista de fato, que realmente sabe o que está falando desse assunto. E esse gráfico mostra claramente que quanto melhor o cientista, quanto mais especialista nessa área e quanto mais produtivo ele é, maiores as chances desse cientista reconhecer que o aquecimento global é um fato e o homem é sua principal causa. E dentro do grupo de especialistas, ao último ponto do gráfico, a barrinha clara, de climatologistas que trabalham com aquecimento global, o consenso foi de 97%. Outro estudo interessante é o de André e colaboradores, publicado em 2010. Eles avaliaram o posicionamento de cientistas que haviam se posicionado a respeito do aquecimento global em coisas como petições e etc. Novamente, eles encontraram um consenso de 97%. Apesar que esse estudo também exclui o pessoal que está neutro. Eles só foram olhar o pessoal que se posicionou. Mas, e aqui vem a parte mais legal desse estudo, eles foram avaliar o currículo desses cientistas que se posicionaram tanto a favor quanto contra. E eles observaram que, em média, os cientistas negacionistas publicavam até 50% menos do que os cientistas que reconheciam o aquecimento global como um fato. Ou seja, os negacionistas não são só a minoria, mas eles são os piores cientistas da área. Não os melhores. Eles são os que publicam menos e publicam em revistas de menor qualidade. Ou seja, publicam artigos de menor qualidade. E estão menos engajados com a área de estudo do que os cientistas que reconhecem a realidade do aquecimento global antropogênico. Por fim, teve um outro estudo, também do John Cook, que foi publicado em 2016, onde ele se debruçou sobre esses 3% restantes. Novamente, ele fez uma revisão da literatura, só que ele observou apenas os estudos que eram contrários ao aquecimento global. E eles avaliaram esses estudos e eles observaram que esses estudos estão cheios de erros. Erros metodológicos, ignorar informações que contradizem o resultado do estudo, erros de estatística, erros de modelo. Ou seja, esses trabalhos são os trabalhos que estão errados. E por isso eles chegaram a essa conclusão errada. E é importante entender isso, porque eu costumo ouvir duas críticas principais quando eu começo a falar sobre a existência de consenso entre climatologistas com relação ao aquecimento global. A primeira é, esse consenso não existe. E a segunda é, ciência não é voto de popularidade. Não é porque mais pessoas acreditam nisso que seja correto. A primeira crítica, eu já provei nesse vídeo. Esse consenso é real, sim. Não importa qual seja o seu choro. 97% dos climatologistas acreditam, sim, que o aquecimento global é uma realidade e o homem é sua principal causa. O segundo ponto é um pouco mais complicado. Em primeiro lugar, sobre a ciência não ser voto de popularidade, até que é tudo que você acredita ou sabe ser verdade, só é verdade porque os cientistas daquela área perceberam que isso é verdade. Eu não gosto de usar o termo acreditam. Eles perceberam que aquilo é uma realidade no mundo. E essa percepção vem de exaustivos anos de pesquisa e de debate dentro da academia. Por exemplo, como que você sabe que a obesidade faz mal para a saúde? Porque os cientistas que trabalham com obesidade e metabolismo perceberam que a obesidade leva a diversos problemas de saúde. E eles concordam com isso. É um consenso dentro da área. E por isso é verdade. Da mesma forma, como sabemos que o cigarro causa câncer? Porque os cientistas da área médica e biomédica perceberam uma correlação entre cigarro e câncer que foi discutida por muito tempo, que sofreu pressão de movimentos negacionistas patrocinados pela indústria do cigarro, e isso é bem documentado, e, eventualmente, esse consenso se estabeleceu dentro da ciência e, por isso, sabemos que isso é verdade. E, por isso, você acredita que isso é verdade. Tudo na nossa sociedade só é verdade porque os cientistas percebem que é verdade e isso vira consenso dentro daquela área. Esse é o padrão de verdade que a nossa sociedade adota. É assim que o conhecimento sobre qualquer coisa é determinado. E eu não estou querendo passar a impressão que cientistas são semideuses donos da verdade, mas o método científico opera através de consenso. Algo se torna fato quando os cientistas da área concordam que aquilo é um fato. É assim que funciona. E funciona muito bem. O aquecimento global é a mesma coisa. É verdade porque os cientistas da área concordam que é verdade. Ponto. Porque esses sujeitos são os verdadeiros especialistas no assunto. São as pessoas que, de fato, entendem. Não eu, não você, não qualquer pessoa de fora dessa área. Ah, mas eu conheço um climatologista que acredita que o conhecimento global é falso. Bom, tem três opções. Ou esse cara está mentindo para você de propósito por interesses pessoais, seja dinheiro da indústria do petróleo, seja porque ele fica mais famoso dessa forma. Ou dois, ele está errado e ele é um cara que não é tão competente assim e chegou a uma conclusão errada. Acontece. Ou três, surgiram novas evidências que, de fato, estão desafiando o consenso anteriormente estabelecido. Só que, até agora, isso não aconteceu. Se alguém acredita hoje que o conhecimento global é uma mentira, essa pessoa está errada. É o caso 1 ou o caso 2, sem exceção. Obviamente, a ciência está sempre aberta a mudar conforme novas evidências surgirem. Mas essas novas evidências não surgiram ainda. Hoje, não existe nenhum motivo para a gente acreditar que o conhecimento global não seja um fato e que o homem não seja a sua principal causa. Inclusive, se a gente estivesse passando por um processo onde novas evidências estão surgindo e o consenso do aquecimento global estivesse sendo desafiado, a gente estaria observando um aumento do número de pessoas que discordam do aquecimento global dentro da ciência. Só que não é isso que a gente está observando. Todos os estudos têm mostrado que esse negacionismo tem encolhido dentro da ciência, não crescido. Entre o público, até cresce. Porque esses movimentos negacionistas são muito bons em fugir da ciência e influenciar a opinião pública através de mentiras. porém, dentro da ciência, eles estão encolhendo. Eles estão perdendo cada vez mais porque a verdade é inexorável. O método científico nos aproxima da verdade. Tanto que esse negacionismo tem mudado muito nos últimos anos. Antigamente, ele era mais rígido. O aquecimento global não existe. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar um negacionista que seja radical a esse nível. Por quê? Porque não dá mais para sustentar isso. A gente tem medidas concretas mostrando esse aumento. Então, hoje em dia, é mais comum esses movimentos afirmarem, por exemplo, que as causas do aquecimento global são naturais e não causadas pelo ser humano. Ou, como já está começando a acontecer, porque esse ponto também já está ficando insustentável, afirmarem que esse processo não vai ser tão ruim assim, que não vai causar algo tão catastrófico assim, que os pró-aquecimento global estão exagerando, a situação, etc. Ainda assim, eu até entenderia quem prefere acreditar nesses 3% se esses 3% fossem os melhores cientistas da área. Isso indicaria que, de fato, é um desafio real ao consenso estabelecido e não meramente um grupo que não está aceitando que perdeu. Mas não é o que nós estamos observando. Pelo contrário, o que nós observamos é que esses 3% tendem a ser os piores cientistas da área, os menos competentes, menos produtivos e menos engajados com a pesquisa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal te ensinando a avaliar o currículo de um cientista. Dá uma olhada naquele vídeo, pega os negacionistas e compara com os cientistas que não são negacionistas. Você vai ver essa disparidade com seus próprios olhos. E que fique claro, não estou citando nomes, não me venha atacar o processo. E isso é verdade para todo tipo de negacionismo, não só para o negacionismo, do aquecimento global. O pessoal que defende o criacionismo é a mesma coisa. Existem cientistas que são da área que defendem o criacionismo, mas eles são consistentemente os piores biólogos, não os melhores. E é óbvio que esse seria o caso, porque é impossível você fazer boa ciência e ainda assim chegar no resultado que o aquecimento global é mentira. Não dá. O método científico é feito para aproximar a espécie humana da verdade, não afastá-la. Então, se você fizer uma boa ciência, você necessariamente vai chegar mais perto da verdade. E chegar mais perto da verdade vai te levar à conclusão óbvia que o aquecimento global é verdade e que o homem parece ser sua principal causa. Eu espero que esse vídeo tenha te convencido finalmente de que, de fato, a maior parte dos climatologistas, uma maior parte esmagadora dos climatologistas, de fato aceita que o aquecimento global é uma realidade e que o homem é sua principal causa. Eu entendo que não é legal essa realidade. Eu também adoraria que o aquecimento global não estivesse acontecendo e que a gente pudesse utilizar os recursos da nossa natureza sem se preocupar com nada. Seria melhor para a nossa espécie. E acredite, se alguém conseguisse provar que, de fato, todos os cientistas até hoje estavam errados, essa pessoa não seria rechaçada do meio acadêmico. Ela não seria vítima de perseguição. Ela seria abraçada, ela seria um herói. Ela muito provavelmente ganharia o Nobel naquele ano porque essa seria a maior descoberta desse século. A ciência abraça desafios, só que esses desafios têm que ser feitos baseados em evidências, não em mentiras. E até agora, o movimento negacionista tem se utilizado de mentiras e fugido do debate científico, tentando convencer o público e não a ciência de que eles estão certos. Porque o público você consegue enganar, a ciência não. Mas você não precisa acreditar em mim com relação a essa questão do consenso. Eu vou deixar aqui para você uma forma de você verificar com seus próprios olhos qual a opinião dos cientistas da área, além de todos os estudos sobre o consenso que eu já trouxe. Aqui embaixo, eu vou deixar um periódico científico chamado Nature Climate Change. Ele é um periódico do grupo Nature que é praticamente o líder do mundo científico. É um dos grupos mais respeitados que publica periódicos científicos de ponta onde só entram os melhores artigos científicos. A discussão de ponta na climatologia acontece nesse periódico e em outros milhares. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Vocês vão entrar nele e ao longo desse ano entra nele todo mês se não me engano as edições são mensais entra nele todo mês dá uma olhada nos artigos lê o resumo dos artigos e vê se você acredita se esses artigos são favoráveis ou contrários ao aquecimento global. Faz isso por um ano e verifica quantos artigos contrários ao aquecimento global você vê sendo publicados nessa revista de ponta. Meu chute é que você vai ver zero mas veja com seus próprios olhos veja qual é a proporção talvez fazendo isso você vai entender que realmente esse debate não está acontecendo mais dentro da ciência não existe mais debate dentro da ciência sobre se o aquecimento global é real ou não ou se seres humanos são a causa ou não. Existe debate sobre quais vão ser os danos desse aquecimento e qual sua relação com diversos efeitos climáticos mas que ele existe e que o homem é a causa desculpa, esse debate já acabou. Por hoje é só muito obrigado por ter assistido até aqui se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo deixe seu joinha se você não aprendeu nada deixe o seu desjoinha mas nos diga o que você pensa e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Moral Científico nós ainda somos um canal pequeno e precisamos da sua ajuda para podermos crescer e atingir um número maior de pessoas com a nossa missão de levar conhecimento ao público. Nossa recomendação de livro para a semana é o que eu já recomendei várias vezes aqui vou recomendar ainda mais vezes o excelentíssimo Merchants of Dobs da Naomi Oreskes que foi citada nesse vídeo esse livro mostra a história do surgimento do movimento negacionista e como esse movimento utiliza as mesmas táticas e muitas vezes as mesmas pessoas que a indústria do cigarro utilizou para tentar negar a relação do cigarro com câncer são as mesmas pessoas profissionais em mentira vendendo seus serviços para um novo mestre esse livro deixa claro como não dá para confiar no movimento negacionista então por favor leiam ele infelizmente ele só está disponível em inglês até onde eu sei pelo menos não tem versão brasileira mas é um livro fenomenal e que você precisa ler se você tem qualquer tipo de interesse sobre esse assunto comprando pelo link aqui na descrição você ajuda o mural científico a permanecer de pé porque a gente ganha uma pequena comissão sem nenhum custo adicional para você e por hoje é só e até a próxima